Aprendi dessa forma porque o Luciano Becker, do Swing Simpatia, na época eu bati no portão dele, fui lá na casa dele, do nada, bati no portão do cara, o cara tava descansando, porque eu morava no mesmo bairro, né? Aí eu fui lá e me apresentei pra ele, falei que era cantor e ele podia simplesmente falar, pô, boa sorte, mas tô descansando aqui e tal, vai num show, não, o cara abriu as portas da casa dele e começou a ouvir minhas músicas, viu que eu era compositor, começou a fazer música comigo, me levava pra cantar no show do Swing Simpatia, eu não era absolutamente nada, assim, não era uma pessoa conhecida. A imaginação tava começando e ele me levava e me botava pra cantar ali no show dele, cara. E eu aprendi essa parada aí com ele, né? Porque ele me ajudou e olha o que eu me tornei, eu me tornei, eu consegui realizar um sonho, né? De se tornar uma pessoa que vive de música, que é reconhecido pelo trabalho que faz e com certeza foi por causa da ajuda dele, dele e de todo o Swing Simpatia, porque os caras também nunca se opuseram, nunca ficaram contra, tipo, não bota esse cara pra cantar não, porque ninguém conhecia, ele me botou pra cantar na FM o dia, cara, uma vez, tipo, chamar um, chamar um ninguém aqui pra cantar, pô, ele me chamou e aí eu cantei lá, fiquei, porra, feliz pra caramba. Desculpa, 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 desculpa. Poxa, fiquei feliz pra caramba. E aí, quando eu tenho a possibilidade de ajudar alguém, cantar no meu show, de boa, mano. Quando não dá, beleza, não dá. Às vezes tá correndo, tem que ir pro aeroporto, o show já tá terminando e tal, mas foi assim que eu conheci o Robinho, por exemplo. O Robinho, que hoje faz parte da Arca, né? O escritório dele é Arca, mas eu e o Alain estamos envolvidos no trabalho dele, nós temos ali um percentual no trabalho dele, cuidamos da parte musical. Começou dessa forma, eu tava cantando no Samba da Feira, aqui no Rio de Janeiro, e alguém chegou pra mim e falou, pô, você pode chamar o Robinho pra cantar? Aí eu pensei, mas, porra, caraca, Rafa, desculpa. Eu tô muito à vontade aqui, cara, tô falando porra toda hora. Deixa eu falar os palavrões aí, porra. Mas esse é o único palavrão que eu vou falar, tá? Prometo. Falei, quem é Robinho? Não sei quem é Robinho, não, é o menino que trabalha no som da gente aqui. É o cara que cuida das paradas no som, tal, tal, tal. Falei, beleza, vou chamar. Não sabia nem se cantava bem, se cantava mal. Falei, Robinho, vem cantar aqui, tal. Aí ele subiu. Aí eu falei, vai cantar aqui, vai cantar o que, irmão? Ele me assume e me esquece. Beleza, vambora. Quer mesmo? Cuidado, hein? Vambora. Mano, o moleque abriu a boca. Falei, é ele. E aí passou um tempão, eu lembrei dele, falei com o Alain, pô, Alain, vamos fazer um trabalho com ele, cara. A gente indicou ele pra Arca, né? Pro escritório lá, a Arca. Nós pegamos o trabalho do Robinho e indicamos pra Arca. Então foi dessa forma. Foi dando uma oportunidade pra alguém que eu não conhecia. Porque me deram oportunidade quando eu comecei. Então eu não me incomodo de fazer isso, não. Inclusive, aproveitar até que você falou no Swing Simpatia. Deixar o convite pra eles virem aqui também, né? Pô, rapaziada, pede pra caramba, né? Alô, Bec. Fica aí o convite, hein, Luciano? Parece aí. Encontrei eles na gravação. Não, no Samba Prime, que eles foram no Samba Prime. Eu encontrei eles lá, rapaziada, super gente fina. Eles são demais, cara. Deixar o convite aí pra eles. Eles têm um fã-clube bem ali, que fica em cima. Que eu lembro que eles pedem pra caramba lá, mandam mensagem direto. Mas, rapaziada, vai rolar, viu? A gente tá vindo quase que quinzenalmente, né, Rogério? Vamos dizer assim, né? Pra cá, pro Rio, né? Vamos tentar, né, Brito? Vamos tentar. Se a Yara deixar, né, não? Falei. Yara, João. Não, mas essa com o Swing Simpatia eu não vou perder, não. É maneiro. Essa eu quero assistir. Eu tenho a história. Diga. O Luciano adora contar essa história aí. Quando ele me levava pro estúdio, né? Eu, porra, nunca... O pior que tu falou pra não falar, agora já era. Agora que eu tô falando, vai. Eu nunca tinha saído, cara, da minha rua praticamente, do meu bairro ali, sabe? E aí ele começou a me levar pro estúdio, companhia dos técnicos, em Copacabana. Comecei a ver coisas que eu não sabia nem que existia. Não tinha acesso, né? Aí ele... A gente tava gravando o dia inteiro lá e tal, até a noite. Aí voltamos pra casa, né? Eu tava com eles no carro. Vamos parar pra comer. Todo mundo com fome. Vamos parar pra comer. Vamos. Aí sentamos no Habibs, na época. Eu nunca tinha ido no Habibs. Eu não sabia nem o que que era. Aí ele chegou, o garçom veio e tal, e o grupo todo. Pô, eu quero cinco esfirras de frango, quatro de queijo. Cada um pedindo três, quatro, cinco. E eu não sabia o que que era esfirra. Eu pensava, pô, que que é isso? Será que isso é caro, cara? Eu vou me pedindo um monte de esfirra. Aí chegou em mim. E você, eu quero uma. Com medo de pedir essa uma. E se você vai comer uma esfirra? E eu com vergonha de falar que eu não sabia o que que era. Como é que era essa tal esfirra. Eu, não, uma só não tô com muita fome. Não. Aí quando veio o negócio desse tamanho, eu entendi por que que tavam pedindo cinco, dez. O Luciano conta essa história até hoje. Ele ri pra caramba. Que maneiro. Já fica a dica pro Habibs patrocinar a gente, né, Rogério? Vem, Habibs. O Habibs patrocina um monte de podcast aí. Patrocina o nosso também, pô. Por que não, né? Deve começar hoje, inclusive. Não é? Olha aí. Por que não? A gente combinou essa história aqui pra ele contar, pra gente deixar essa chamada aí. Já foi a deixa, né, Brito? Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto, o link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média.